Carla é deficiente visual e desde 86 frequenta o Instituto Benjamin Constant. Primeiro como aluna e agora como funcionária. Carla tem dificuldade de se orientar e movimentar na cidade. A dificuldade do deficiente visual atravessar a rua, quando não tem um sinal sonoro, é que eu dependo sempre do auxílio de alguém. E muitas das vezes a gente para no sinal e não encontra essa pessoa. Então o sinal abre, fecha, abre, fecha e você está lá esperando a boa vontade de aparecer alguém para te oferecer um auxílio. As dificuldades para caminhar numa cidade como o Rio de Janeiro são muitas, né? Porque nós não temos uma organização, as nossas calçadas, via de regra, não são respeitadas. Você encontra muitos carros estacionados indevidamente, você tem muito aqueles canteirinhos. E calçadas, infelizmente, mal conservadas. Então o ir e vir é uma tarefa realmente meio espinhosa. Tem que ter muita vontade, muita força de vontade, muita paciência, né? Para você circular. Uma lei de autoria do vereador Marcelo Ará visa a instalação de novos sinais sonoros para orientar os deficientes visuais na hora de atravessar a rua. Os semáforos emitem um som para indicar o momento da travessia e outro diferenciado para o momento da espera. A lei entrou em vigor há quase um ano, mas ainda não pegou na cidade. Aqui em frente ao Instituto Benjamin Constant, existe sinal sonoro que está instalado há mais de 30 anos e mesmo assim apresenta algumas deficiências, como a placa que não está em braile. Mas se seguirmos pela mesma rua, alguns metros à frente, encontramos esse outro sinal, que não é sonoro. Segundo a lei, a instalação será feita a partir da necessidade de troca dos atuais. E a prioridade é que sejam instalados em locais próximos a institutos e escolas voltadas para o ensino e tratamento de pessoas portadoras de deficiência visual. É de fundamental importância, mas que não seja colocado somente em frente ao Instituto Benjamin Constant, porque o deficiente visual não frequenta só o Instituto. Ele frequenta hospital, frequenta teatro, ele frequenta casa de amigos, ele vai ao centro da cidade. Então em todos os lugares tem que ter, independente de ser uma instituição ou não, para deficientes visuais. Nós já fomos eleitos a cidade mais solidária do mundo. E é verdade, você fica na beira de uma calçada, sempre vem alguém para te perguntar se você precisa de ajuda. Agora, você vai viver a vida inteira nos moldes de boa vontade? Ou o poder público também tem que facilitar isso? Tem que, não é facilitar, ele tem que imprimir isso no dia a dia, no cotidiano de todos nós. O vereador Marcelo Ará, autor da lei, afirma que para ela funcionar, precisa da parceria da prefeitura. Ela não depende só da Câmara de Vereadores, ela depende do Poder Executivo. Aqui foi aprovado, mas de fato para ser botada em prática, precisa de uma parceria com o prefeito Eduardo Paes e acredito que ele vai ter bom senso quanto a isso e vamos ter sim uma cidade com mais inclusão social, uma cidade que dá mais oportunidade de ir e vir, mais oportunidade de vida, principalmente para os menos favorecidos, principalmente para aqueles que têm algum tipo de deficiência. Então, vamos lá.